Boa noite a todos, aqui é a Patrícia Faciolo, sou representante da ONG Arca da Fé. Pessoal, hoje nós estamos aqui a pedido da Ivonete, no Parque Jaraguá. Nós viemos resgatar esse cãozinho, muitas pessoas nos marcaram no Facebook. É um cãozinho muito magrinho, gente, como vocês podem ver, olha isso. Está aparecendo todos os ossinhos da costela dele. Atrás também é um cãozinho um pouquinho desconfiado, né, gente? É um animal que provavelmente foi abandonado pela sua família. Mais um caso, né, que os bichinhos sofrem tanto. Então agora nós estamos realizando o resgate desse meninão aqui. A gente espera muito que ele se recupere logo e em breve possa encontrar uma família responsável que dê para ele muito amor, tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigada.